A Universidade Paranaense realizou mais uma edição da Unipar Aberta na unidade sede. Cerca de 4 mil estudantes e professores do ensino fundamental e médio de Moarame e região participaram da mostra de profissões, assistindo a bate-papos, oficinas e atrações para auxiliar na escolha da carreira, além de visita guiada aos cursos ofertados pela instituição. O projeto é coordenado pela Diretoria Executiva de Cultura e Divulgação da Unipar, que tem o objetivo de apresentar à comunidade externa os campos de atuação e as perspectivas do mercado de trabalho. O coordenador de Arte e Cultura, Luiz Fernando, explica que a Unipar Aberta é um momento único do jovem dar o primeiro passo na escolha da profissão. Essa edição nos surpreendeu justamente pela inovação que a Unipar vem fazendo no seu ensino, atendendo todas as necessidades e inovações tecnológicas do mercado educacional, como, por exemplo, o lançamento da modalidade semipresencial, mais uma opção, mais um jeito de estudar que a pessoa pode escolher. Muitas dúvidas foram sanadas nesta fase de escolha dos jovens e alguns já sabem sua vocação. Foi o caso da acadêmica do curso de odontologia, Gabriele Duarte, que participou da primeira edição da Unipar Aberta e se identificou com a profissão. Eu vim um dia aqui na Unipar Aberta, tive essa oportunidade, na hora que eu entrei na clínica do bebê, comecei a me esbaldar em choros. Minhas amigas, Gabriele, o que você está fazendo? Eu falei assim, ah, esse é o meu curso, não foi eu que escolhi, foi ele que me escolheu. Como está sendo para você hoje? Ah, é gratificante, maravilhoso. A coordenadora do curso de odontologia, Cintia Araújo, acredita que a Unipar Aberta é um momento muito importante para o jovem que busca por uma profissão. Então você ter a oportunidade de entrar em contato com as atividades, com as ações que são exercidas diante da sua profissão, faz com que você tenha uma certeza muito maior daquilo que você está escolhendo para o resto da sua vida. Desde já é uma responsabilidade, né? Com certeza, nós temos uma responsabilidade muito grande em passar a verdade para essas pessoas que estão vindo. O reitor da Unipar, Carlos Eduardo Garcia, falou sobre a importância da Unipar Aberta em preparar jovens para um futuro promissor através da escolha de um curso que vai definir sua profissão. A Unipar é isso, é uma instituição oxigenada, é uma instituição que tem o frescor realmente do novo. E ver essas pessoas, esses meninos e meninas de qualquer idade, doando o seu tempo e, acima de tudo, fazendo com que aquilo que a bandeira do curso que ele defende seja realmente alçada a um patamar de qualidade, é que nos faz realmente confiar que, embora estejamos vivendo um momento muito difícil de uma crise política e institucional muito grande, nós temos confiança é no povo brasileiro.